Aqui, peãozinho, quarta-feira, não vim A gente já liga o morro do caipira Mete o chapéu, a vivela, a rotina E sai campeão, as menina Já tá tocando no som do meu carro Uma coletanha, toque que eu faço Só leio do pão, cabeceira, é claro De 1990 pra baixo Vamos tentar mais de vocês Prepara, prepara, tem pano de renda Tô com a grade 44 disca ali atrás, ó Tava tendo um trator SLC John Fier 7500 Beleza? 140 cavalos Tava aqui nivelado aqui no lote do vídeo passado Que meu irmão tava atacando a veia Tava nivelado por isso Pra nascer a veia, como ele explicou Por causa da palhada Que a gente plantou um vídeo muito cedo Que molhou muito cedo E até o plantio da cultura do soja A palhada não é o suficiente Beleza? Se hidrata a terra Então tá passando essa aveia Pra depois matar ela E passar plantando o soja por cima Beleza? Então aqui esse lote aqui É o lote mais plástico que a gente tem Daqui a pouco o peco celular na Copacra Rápido sempre Beleza? É uns 40 alqueira aqui Fica bem no topo aqui Daqui dá pra ver a sede ali na frente Dá pra ver a cidade mais próximo aqui Quarta centenária Bandeirando ali pra que a gente tenha ali Formosa lá pra trás E aí cês só não dá pra ver a cidade Vai perto de casa Porque é com o Erena Dá pra ver não É, dá pra ver só as casinhas velhas lá Aí moçada ó Como é que é o painel do trator ó Aí moçada ó como é que é o painel do trator ó Aí moçada ó como é que é o painel do trator ó Aí moçada ó como é que é o painel do trator ó Temperatura, rotação, combustível, beleza? Ah caramba, buraqueira E ali tem ó as luzinhas de atenção Que é do óleo, bateria, bloqueio, o cardã, beleza? Tá sem retrovisor ó ó Retrovisor não tem aqui ó Esse aqui também Então tamo aí ó Tamo aqui ó com o braço Tá sem as conchas, sem o guiche, sem nada lá na frente Ó Tá mandando... Pera aí Como é que eu falo? Tá vendo aí ó? É planinha Ó o jeito ó lá Lá é a sede Beleza? Lá é a sede E ó é planinha aí cês vê ó Aqui pra baixo é bem de pra cera Mas olha isso aqui ó Aqui é planinha ó 40 ao queiro Ó Tá vendo? Então ó Bora, bora, bora Mas já é mais tarde eu volto com cês aí Aí moçada, parei aqui É pra almoçar, agora deve ser uns meio dia e meia Acabei de almoçar Então Eu vou tirar a capa do vídeo aí Tirar foto da capa do vídeo pra cês Vou mostrar a grade, vou mostrar o trator por fora também Beleza? Então Confere aí pra cês verem Aí moçada ó Trator é uns 7500 SLC John Deere Tá sem escapamento Escapamento quebrou Ó SLC Sem escapamento Tá com 741 É John Deere também A bateria dele aí ó Flipado Beleza? Flipado, duplado Não sei como é que tês falam Ó a grade é essa aqui Eu não achei marca nela Só sei que é 42 discos A gente vai contar aí ó 44 discos na verdade Não achei marca nesse caramba Então ó Tá... Não tá cortando tá Mas não tá bastante ó Dá pra ver a diferença sim Só que o que? Nós tá passando mesmo só pra Pra virar a terra Pra nascer a vez Se fosse pra cortar mesmo passava A Roma E ó esse disco aqui Eu não sei se já tava Não sei se foi agora Mas já tava Porque aqui não tem muita pedra Tá torto Para a lama dele aqui De trainal original É preto O original é verde Ó Tem dois estrimos Tá tudo amassado aqui Acendi a luz lá ó Só pra ver Aquelas... Ó os alertas da frente ó Os da frente Tá queimado o de trás de lá E o da frente Tá pegando de cá E esse aqui tá queimado E tem as luzes embaixo também Que acende lá ó Pra abrir esse aqui Não levanta o capô pra cima Você tem que tirar esse aqui ó Que ele levanta pra cima E ele sai essa grade Beleza? Ele tá dando uma olhada aqui Nas telinhas do radiador Pra ver se não tem... Não tem pó Se tiver eu vou tirar Aí mostrado ó Ranquei a perninha Não tem nada Tá sujo não ó A gente dá um carro É três telinhas Uma Duas Três Até que não tá suja Então eu vou apanhar de novo aqui Pode apanhar É só você encaixar aí embaixo Levar aqui e abaixar a trava ó Baixou a trava Travou Do outro lado é a mesma coisa ó Só que do outro lado não dá pra ver as telinhas Dá dá Só que do outro lado dá melhor Esse quadro que eu tô fazendo aqui É meio extenso É grande Pra dar a volta nele Aí tem esse meião aí ó É meio grande Tá?? Tá Burke Tите Trinque 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 Tô Trinque Aqui Úwn E aí rapaziada, beleza, voltei aqui pra vocês E moçada, agora é 4h10 Aquele, o último pedacinho de vídeo que eu gravei Era 1,5 eu acho, era 1 e pouco Então agora, tô quase na metade, não, tô mais na metade Falta um pedaço aí que ele vai acabar Vamos ver se eu acabo hoje até as 6 ainda Então, eu tô fazendo aqui um rabinho Sem zoeira, pra quem conhece o que é um rabinho É quando a curva tá fazendo muito fechado pra direita Aí força muita grave E como o trator tem força, pode entortar no ela O comentador faz isso, vai entortar na grade Então sempre é bom fazer as curvas pra esquerda Aí quando tá fazendo, tem que fazer a curva pra direita Tá muito fechado, tem que fazer o rabinho Que é o que? Cortar no meio E depois fica fazendo O rabinho e depois pegar o oitão de novo Espero que você tenha entendido É, vai tá pulando um pouco Vai ficar um pouco de barulho dos erros Tô tentando falar um pouco alto aqui Dos erros de greve Esse barco aqui Esse barco aqui tá foda Porque Nosso trator, o barco pior é esse aqui, ó Ó o barulho que ele faz É muito ruim É muito escandaloso Entendeu? Então é isso aí Ó Sempre as curvas pra direita aqui, ó Então tem que jogar pra direita Entendeu? Fazer curva pra esquerda Mas quer? Eu não lembro se eu falei Direita ou esquerda Se você quer sempre fazer esquerda Aí como aqui tá fazendo pra direita Do jeito que eu tô indo aqui Tá muito fechado Aí eu tive que cortar no meio Pra, né Cortar a curva Deixar a curva mais aberta Mais nossa E nesse lote aqui Eu acho que é O lote que tem mais buraco Mais buraco de tatuente São ciências O cara poupa catar tatu aqui, moço O cara não passa fogo, não Aí rapaziada Vocês acham que eu Que eu tava brincando Na hora que eu falava Do buraco de tatu, né Ó o tamanho disso aqui Se eu não venho de estranha E eu venho a quarta Aqui, moço Com duas milímetros de rotação Eu racho o trator no meio Uiê Ó tô lá, ó tô lá Se eu venho nessa velocidade aqui, ó Ó Nessa velocidade aqui Bato na clé e É uma só Já fica ali já o trator Em duas partes É o último risco dessa curva aqui Porque depois tem a outra Vou gravar A outra Eu vou preparar ela hoje Pra eu fazer ela amanhã Que eu vou gravar pra vocês também Esse evento vai sair na segunda E o outro A outra curva vai sair na Na quarta, beleza? Então eu vou finalizar aqui Ó o sol Como é que já tá já Tá lá embaixo Quando eu peguei Eu fiz estar rachando Lá em cima lá Aí rapaziada Cabei essa curva aqui de oitava Peguei Desde as onze e três Fui até agora Cinco e meia Eu acho Agora Então rapaziada Tô descendo pra curva de baixo Vou fazer um espiracinho dela Pra amanhã Vou gravar pra vocês também Vai sair na quarta-feira E também vou medir Pra ver quantos hectares Que eu fiz hoje E vou transferir pra o alquire Beleza? Ó o sol Como é que já tá Desde as onze horas da manhã Agora já é seis e pouco Beleza? Eu vou medir até agora